O tratamento uniu-sano à mulher grávida, para evitar também a transmissão de mãe para o filho. A testagem passiva, a criação de grupos de apoio à visão comunitária, os cuidados domiciliários, o apoio a crianças órfãos e vulneráveis, a expansão contínua dos serviços de tratamento antirretabural, a circuncisão masculina e programas de informação e educação, utilizando tecnologias de informação e comunicação, e programas de geração de rendimentos, sobretudo dirigidas para as aparelhas. Sobre a circuncisão masculina, é importante ver que estudos demonstram que em devidos circuncidados, o risco de transmissão do vírus, do HIV, reduz de cerca de 60%. Não é totalmente seguro, mas há uma redução significativa para os jovens, os homens cristãos que tiveram circuncisão. Por isso, apelamos aos pais encarregados de educação e lideranças locais e de sociedade civil em geral, para a adesão da instituição de circuncisão masculina como uma das estratégias de combate ao HIV. A necessidade de combate ao HIV. Queremos também nos referir, não tem sido muito divulgado, difundido, a necessidade de comportamento sexual responsável, principalmente para aqueles que estão infectados. Para as pessoas infectadas, em primeiro lugar, tem que avisar os seus parceiros de que estão infectados. E tem que tomar medidas para evitar a infecção dos seus parceiros. E isso significa comportamento sexual responsável. Porque isto, se não fizermos, representa portanto um crime. Porque estamos a infectar alguém, sabendo que nós estamos infectados, sem informar a pessoa com quem nós temos relações sexuales. E no código penal atual, é considerado crime que é comido também por penas soberanas. Muito obrigado.